Para a Rafaela, a oportunidade de qualificação profissional só veio agora, aos 23 anos. Ela participa do programa Jovem Aprendiz e desde agosto trabalha três vezes por semana na sede administrativa dos Correios, em Brasília. Além da experiência, ela recebe uma ajuda de custo. A estudante conta que quer aproveitar ao máximo a oportunidade. De maneira nenhuma deve ser desperdiçada. Eu acho que quanto mais jovem, mais tempo você tem de correr atrás dos seus objetivos, do seu espaço no mercado de trabalho. Já a Vitória só tem 15 anos. Ainda está terminando o ensino fundamental, mas já desempenha tarefas administrativas também nos Correios. Esta é a primeira experiência dela na área profissional. E a ajuda financeira beneficia também a família da estudante. Eu ajudo lá nas compras de casa com ticket de alimentação. O salário mesmo vem para mim para diminuir as despesas. O programa Jovem Aprendiz é uma das políticas do governo federal para inserir os jovens no mercado de trabalho. Só no primeiro semestre deste ano, 205 mil jovens com idade entre 14 e 24 anos foram contratados por meio do programa. Os jovens de 15 a 29 anos são os que mais sofrem com o fechamento das vagas formais de emprego. Um estudo do Diese fez um panorama do desemprego nessa faixa etária. Em Porto Alegre, o desemprego entre os jovens é de 19,2%. Em Fortaleza, 24%. Em São Paulo, 29%. No Distrito Federal, 32,3%. E em Salvador, chega a 38%. Em quatro das cinco regiões metropolitanas pesquisadas, os jovens são maioria entre os desempregados. A única das capitais em que eles são minoria é Salvador, onde representam 49,3% dos desempregados. Em Porto Alegre, a juventude é de 52,4% do total de desempregados. Em São Paulo, 57%. No Distrito Federal, 60,9%. E em Fortaleza, 63,6%. O principal instrumento do Ministério do Trabalho para propor soluções ao desemprego de jovens são as ações de qualificação profissional e políticas de inserções deles no mercado. Um direcionamento de qualificação profissional que vise o encontro, a sincronia com o que há de mercado de trabalho. Importante a gente lembrar que mesmo no cenário de desemprego caótico como nós estamos, nunca antes visto, nós temos setores produtivos ainda em aquecimento. A gente está valorizando o jovem no que diz respeito ao estímulo à sua autoestima, a empatia pela profissão que ele pretende seguir e também o lado vocacional.